Vamos lá, hoje é dia de F5, né, Tati? F5, o segundo episódio da série que o Vinícius preparou, que tem três episódios. A gente vai conhecer o último só semana que vem. Maravilha. Saúde 4.0, vamos ver até que ponto a tecnologia pode nos auxiliar e já vem nos ajudando, aliás. Vamos lá, então. A casa é sua. F5. Cultura e TVC. Sejam bem-vindos a mais um F5, a sua atualização semanal. Se você assistiu o nosso último episódio, já está por dentro de uma revolução tecnológica que está por vir. A saúde 4.0. Impressão de órgãos 3D, NeuroDust, robótica, nanorobótica e muito mais. Se você ainda não viu, basta apontar a câmera do seu celular para o código QR que está aparecendo em sua tela. Vai lá conferir. E para dar continuidade e contextualizar um pouco mais esse episódio, a gente precisa saber de uma das ferramentas que mais pode revolucionar a medicina. Big Data. O Big Data é um processo de extração de informação a partir de volume elevado de dados, que podem estar disponíveis de forma estruturada ou não. Para fazer isso, é necessário utilizar softwares e ferramentas específicos, com aplicação de filtros de pesquisa e análise. As informações podem ser usadas de forma estratégica em estudos, avaliações e tomadas de decisão. Na medicina, o Big Data representa um grande potencial para alimentar estudos epidemiológicos, para intervenções em pandemias e para avaliações de perfis de saúde em hospitais. Com isso, é possível adotar propostas coerentes com as demandas e necessidades, gerando estratégias e decisões efetivas. A aplicação do Big Data vai muito além do uso médico. Inclusive, esse assunto merece um episódio à parte aqui no F5. Seria um spoiler? Com todo esse banco de dados detalhado, o Big Data abrirá um leque de novas possibilidades. Inteligência artificial. Por meio da grande quantidade de informações coletadas atualmente, o chamado Big Data que eu acabei de citar, dispositivos podem aprender e auxiliar no cuidado ao paciente. Aplicativos de saúde, por exemplo, já alertam sobre o horário de tomar medicamentos, controlam a dieta e a atividade física. Em breve, essas e outras ferramentas poderão até mesmo diagnosticar doenças. No final de 2016, uma equipe da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, desenvolveu um algoritmo capaz de detectar câncer de pele, através do machine learning, o aprendizado de máquina. O algoritmo foi tão preciso quanto os dermatologistas ao apontar tumores. Claro que a ferramenta não oferece um diagnóstico incontestável, mas pode indicar casos suspeitos, facilitando o trabalho dos médicos e da medicina do futuro. Prontuário eletrônico. Com eles, todos os dados cadastrais e informações clínicas de pacientes ficam armazenados em uma só base de dados, podendo ser acessados por diversos profissionais a qualquer hora e lugar, facilitando a integração e o trabalho de uma equipe multidisciplinar. Resultado de exames, histórico, medicações, tratamentos e sintomas são atualizados em tempo real. Os prontuários eletrônicos permitem a automação de processos e diminuem o tempo de atendimento, garantindo mais produtividade ao médico e à equipe de atendimento. Além disso, reduzem a margem de erro, garantindo diagnósticos mais precisos. Os prontuários eletrônicos médicos podem conter uma gama diversificada de dados, descrições de alergias e reações adversas a medicamentos, doenças crônicas, histórico de saúde familiar, hospitalizações, relatórios de imagem e áudio, resultados de testes laboratoriais, medicamentos e dosagens, registro de prescrição, cirurgia e outros procedimentos, vacinações e observações da vida diária. É importante notar que os registros médicos de papel não são os mesmos registros eletrônicos de saúde ou prontuários médicos eletrônicos, que são sistemas de software projetados para o uso de profissionais de saúde. Os dados em registros médicos de papel são notas legalmente obrigatórias acerca de cuidados prestados pelos médicos aos pacientes. Diagnósticos personalizados. Atualmente, a grande maioria dos tratamentos e medicamentos são desenvolvidos com base em dados obtidos de pessoas com características comuns, como, por exemplo, homens brancos de uma determinada faixa etária e, em geral, americanos. No entanto, esses mesmos tratamentos são aplicados pelo mundo inteiro em pacientes com genéticas completamente diferentes. Graças ao uso da realidade aumentada e também as facilidades de armazenamento e compartilhamento de informações pela internet, hoje é possível obter dados muito mais precisos sobre os pacientes e as suas patologias, levando a diagnósticos cada vez mais personalizados. Farmacogenômica. Essa área da farmacologia estuda a resposta de pacientes a tratamentos e doenças conforme a análise de seus genes. Ela surgiu a partir da constatação que indivíduos reagem de modo diferente ao mesmo medicamento ou tratamento. Em pouco tempo, teremos uma base muito mais completa para o desenvolvimento de tratamentos mais específicos e com resultados mais eficazes. Assim como os diagnósticos com base em dados mais precisos sobre cada paciente, os medicamentos personalizados aparecem como uma forte tendência. Além da evolução dos métodos diagnósticos, os avanços tecnológicos impactam também na produção dos medicamentos, reduzindo o custo e o tempo de desenvolvimento e fabricação. É, realmente esses avanços na ciência podem mudar e muito nossas vidas. Cada vez mais a medicina estará atenta a cada particularidade nossa, aumentando o sucesso nos tratamentos. Na semana que vem, você confere o último episódio dessa série sobre as novas tecnologias da medicina. E você, sabe o que é a internet das coisas? No próximo programa, você vai conferir as aplicações dela na saúde. Dúvidas? Sugestões? Deixe nos comentários no nosso canal do YouTube da TVC 13.1. Não esqueça do seu like. Atualização concluída com sucesso. Até o próximo F5!